E ao final do jogo, o Felipe, o treinador, foi perguntado sobre a arbitragem, ele disse que não gosta de falar, principalmente sobre, citando nomes das pessoas, mas que a CBF, as federações, tem que levar a sério. Se os clubes estão se profissionalizando, a comissão técnica, as jogadoras estão se profissionalizando, tem que ter um VAR, tem um custo? Tem, mas é investimento, segundo ele. Você acha, Gabriel, que falta esse investimento, esse real apoio das federações para o futebol feminino? Falta completamente, eu só queria adicionar uma coisa antes, é que todo treinador fala que não gosta de falar sobre a arbitragem, todo mundo fala, ah, não gosta de falar sobre a arbitragem, não me pergunta sobre isso, não me pergunta sobre isso, espera errar uma vez contra o time deles, espera, só espera, Abel Ferreira é o mestre disso, Abel Ferreira e Rogério Senna. Bom, sobre falta de investimento, a gente pode ver até também sobre a situação de alguns times que estão jogando um campeonato, cara, que estão com elencos abaixo da competição, por exemplo, o Ceará perdeu de 14 a 0 para um elenco do Corinthians, que é o elenco da competição. Não, mas eu de 9 também, não lembro de quem foi. Sim, foi do... Nossa, fugiu o nome. Real Ará... Fugiu o nome agora. Viu o nome certinho aqui. É, bom, mas de todo jeito a gente vê que tem até uma falta de seriedade de alguns clubes com a competição, é, todo mundo tem que se empenhar nesse caso, não é só ficar deixando para a Federação. Real Ariquemps. Real Ariquemps. 9 a 0, Real Ariquemps. Gente, tem que ter empenho dos clubes, da Federação, todo mundo tem que entrar nisso, porque senão o esporte não vai se desenvolver. É um empenho coletivo, não adianta ficar empurrando a banana para o outro. Inclusive, o Paulo, Pia Sanhag está concorrendo a melhor treinadora, você acha justa a indicação da sua? Ah, eu acho, André, eu gosto da Pia, e assim, ela está fazendo... Ou está para vender um monte de granito lá, você não está interessado? Não, eu gosto da Sanhag. Ah, bom, desculpa. Mas... Eu acho que ela fez um trabalho, está fazendo, né? Principalmente um trabalho de renovação no Brasil muito legal, e um trabalho de base também, porque a gente já vê a seleção brasileira principal, que tem mais, só vê não, mas que tem mais visibilidade, mas o trabalho de base que ela vem também colocando o dedo dela lá, tem feito muita diferença, garotas estão aparecendo, então a Pia faz um grande trabalho na seleção brasileira feminina como um todo, não só na principal, mas também na sub-20, sub-17, já está atuando bastante.